Uma ocorrência de abandono de incapaz mobilizou a Polícia Militar de Rio do Sul neste domingo. O caso ocorreu no bairro Laranjeiras, por volta das 22 horas, e uma mulher foi encaminhada à delegacia. Conforme informações divulgadas pela polícia, uma testemunha acionou a PM e informou que uma criança de 6 anos estava sozinha e chorando em um apartamento da região. Os agentes foram até o local e, durante conversa com a criança, descobriram que a mãe havia saído para uma festa com uma amiga. Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, a mãe da criança chegou ao local. Ela estava visivelmente embriagada e possuía uma pulseira de identificação de uma festa. A criança foi entregue ao pai. Já a mulher foi conduzida para a delegacia de polícia, onde deve responder por abandono de incapaz. Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti